Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo amanhã desta segunda-feira já começou. Tragédia. Uma criança de 9 anos morreu depois de ser atingida por um tiro no pescoço. A arma era do pai, um policial militar. José Pibis Marque da Silva passava o fim de semana com o pai, o policial militar José Ribamar. Por volta de 1h45 da tarde, a mãe, que é separada do PM, ligou para o filho e conseguiu falar com ele ainda em vida. Uma hora e 45, eu liguei, ele não atendeu. Ele pegou e me retornou. Era 1h46 praticamente. Aí eu falei com o meu filho, perguntei como é que ele estava. Ele falou que estava bem, tinha acabado de almoçar. Aí ele falou, tá, nós falamos, eu falei para ele que estava com saudade. Ele falou, a mãe também. Mas eu vou voltar para casa, se preocupa. Eu falei, tá. Aí eu desliguei, dei a benção dele, ele me deu a benção e eu desliguei. O pai e a criança estavam na casa da namorada do PM, no mutirão, zona norte de Manaus. O PM não falou com a imprensa. De acordo com testemunhas, José Ribamar disse à polícia que mandou o filho dele ir escovar os dentes porque ele já tinha terminado a refeição. A criança então teria saído do local de um churrasco que estava acontecendo na casa. Segundos depois, José ouviu o barulho de um disparo e viu que o pequeno teria atirado no pescoço acidentalmente. Segundo a polícia, o tiro foi de uma pistola PT-40. José estava brincando em um quarto da casa com outro menino, irmão da madrasta dele e da mesma idade, que não soube dizer como aconteceu. A polícia informou ainda que a arma estaria em uma prateleira e poderia ter caído e atingido o menor. O pai levou a criança ao pronto-socorro Joãozinho, mas ele não resistiu. Quando eu cheguei lá, aí eu perguntei o nome dele, aí ele falou assim, espera aí. Aí eu esperei, mas em nenhum momento falei com ele. Entrei no consultório médico, aí o médico me falou que ele tinha sido a óbito. Aí eu falei o que tinha acontecido, ele falou assim, ele levou um tiro, né, ele tinha dado um tiro nele, aqui. E pegou todos os... aí pronto, cadê meu filho? Aí foi quando eu fui direto para o salão onde ele estava, porque ele estava lá, a óbito do meu filho. Bismarck era filho único. O pai se apresentou espontaneamente na DEPCA e deve responder por crime de omissão de cautela previsto no Estatuto da Lei de Desarmamento. A criança que estava com o Iosep vai ser ouvida e exames periciais vão ser feitos. Uma menina de 14 anos denunciou o próprio pai por estupro. O crime foi em Educandos, na Zona Sul de Manaus. O repórter Valdir Adriano tem os detalhes. Valdir. É isso mesmo, um homem de 36 anos foi preso em flagrante pelo estupro da própria filha. Segundo informações da vítima repassada a policiais civis, aqui da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, o pai chegou na casa embriagado e tentou manter relações sexuais com a menina que se recusou. Durante, houve uma luta entre a vítima e o suspeito e no momento que ela falou que estava com fome, ele liberou ela para que ela se alimentasse. Foi o período em que ela acionou familiares e também amigos para que acionassem policiais militares da segunda Cicom que conseguiram prender em flagrante esse suspeito que foi encaminhado aqui para a Dépica, onde foi indiciado por estupro. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Um homem foi morto a facadas em uma parada de ônibus na Zona Leste de Manaus. A vítima estava com um amigo no momento do crime. Um jovem identificado como Eliel Queiroz, de 21 anos, morreu depois de ser esfaqueado na Avenida Altas Mirim, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O crime foi na noite deste sábado. O homem saiu da casa onde morava, em uma comunidade próxima, para levar um colega até o ponto de ônibus. Na espera, ele foi abordado. Por enquanto, ainda não se sabe se foi por uma ou mais pessoas que o atingiram com oito golpes de faca. O homem chegou a ser socorrido no local e encaminhado aqui para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, mas ao chegar na unidade hospitalar, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A autoria do crime ainda é investigada. Na mesma avenida onde o crime aconteceu, esse pedreiro tem medo de ficar sozinho no ponto de ônibus e teme a assaltos. Sozinho é perigoso. Ele fica, ele aborda logo a gente aqui. Ele não quer nem saber. Ele tem mais uma, duas, três pessoas, ele já teme e não... Já sai de fininho por ali. A polícia realiza a Operação Catraca na cidade, abordando o ônibus do transporte público e os alternativos. A Operação Catraca, ela foi criada com o intuito justamente de baixar o índice de assaltos a coletivos e evitar que pessoas sejam vítimas, como às vezes o infrator em momento de ficar nervoso, qualquer movimento bruxo de um passageiro, ele pode vir até vitimar fatalmente uma dessas pessoas. E na manhã deste domingo, um homem foi morto a tiros em Flores, zona centro-sul de Manaus. O motivo do crime ainda é desconhecido. A vítima era filho de um policial militar. Luciano Araújo de Oliveira foi morto a tiros na manhã deste domingo por volta das 7 horas. Segundo a polícia, ele estava consumindo bebida alcoólica neste bar na Rua 2 da Comunidade Santa Cruz, em Flores. Se envolveu em uma briga e depois saiu do local. Ele morava nas proximidades. E tinha um relacionamento com uma adolescente de 14 anos que não gravou entrevista, mas disse à reportagem que o homem era filho de um subtenente da polícia militar. De acordo com testemunhas, Luciano estava indo para a casa da avó dele quando foi abordado por dois homens em uma moto. Um deles efetuou seis disparos contra a vítima, que morreu na hora. Foi dois caras na moto, foi dois caras na moto, eu vi eles, tal, me ajuda, pelo amor de Deus. Ele falou assim, manda, liga para o seu amor, alguém, pelo amor de Deus. Aí veio o pessoal lá de baixo. Nem esse homem daqui não acordou, aquele pessoal ali de baixo, aquela mulher que vai lá andando que veio. Liga, liga para o Samuel, liga para o Samuel. Ele já estava agonizando, estava espirrando saindo do nariz dele, no nariz, no ouvido. A mãe de Luciano estava no local inconformada. Familiares informaram que o homem já cometeu um homicídio e foi preso em 2016. Os criminosos ainda não foram identificados e o motivo da morte é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E em Parintins, a polícia militar fez uma operação de combate ao tráfico de drogas. O repórter Tadeu de Souza tem os detalhes. Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Mais uma ação da polícia no combate ao tráfico de drogas aqui em Parintins. Uma ação bem sucedida pela Força Tática aqui do município de Parintins, ao comando do tenente Ricardo Viana. Olha a quantidade de droga que foi apreendida neste final de semana pela Força Tática. A gente vai detalhar daqui a pouco no Agora, aí em Manaus, para que as pessoas, os suspeitos, as pessoas acusadas são essas que estão aqui. E tem um menor que foi apreendido também, três adultos foram presos e um menor foi apreendido. E uma outra pessoa conseguiu fugir durante o cerco policial. A ação da PM, a operação rápida, aconteceu na zona sul da cidade de Parintins, exatamente no bairro, na invasão conhecida como invasão da Castanheira, que fica próximo ao bairro da União, como eu disse, na zona sul da cidade de Parintins. E daqui a pouquinho, no Agora, a gente vai dizer o nome das pessoas, dos suspeitos, que serão ouvidos nesta manhã, na manhã desta segunda-feira, pelo delegado de Parintins, Adilson Cunha. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. E ontem, uma feira reuniu amantes dos discos de vinil na zona centro-sul da capital. Vinícius Padilha tem para mais de 5 mil vinis. Ritmos como MPB, Jazz e Música Internacional são as preferidas do psicólogo. Agora, de onde ele tirou tanto amor pelos discos? A mãe dele é apaixonada por Vinícius de Moraes, por isso o nome do filhão, em homenagem ao cantor. A aposentada já foi uma colecionadora e deixou de herança o que já possuía. Fui criada no meio de discos, sempre fui apaixonada por Beatles, MPB, Vinícius de Moraes, por isso que ele chama Vinícius. Então, cresci nesse meio. Desde criança, a gente que é do tempo do disco, a gente tinha essa questão de comprar um disco, com datas especiais, aniversário, Natal, de ganhar um disco de presente, então sempre foi isso. E eu coleciono mais ou menos aos 15 anos, desde que era adolescente, ainda não tinha acabado a questão do disco, uns 15, 20 anos atrás. Aqui é uma feira voltada para a venda de discos. Raridades como Beatles, Bob Marley e Elvis Presley se destacam. Olha aí, tem até o antigo aparelho de onde se toca o vinil. A ideia principal aqui é vender disco de vinil, né? Esse é um evento voltado para a venda de discos de vinil e produtos relacionados à música. Hoje, um vinil pode ser comprado a partir de 5 reais, até em valores mais altos. Esse produtor de TV apostou na cultura criativa. Ele mesmo criou a sua própria marca, ilustrando nas camisas no que acredita. Esse mercado está se expandindo de uns anos para cá. Acredito que uns 2, 3 anos, esse mercado de economia criativa, até por conta da crise. Eu acho que o pessoal começou a ficar desempregado e falou, pô, tem que ganhar um dinheiro. Esse servidor público, além de um apaixonado pelo rock nacional, desde os anos 80, ele também compartilha os vinils que podem servir para outros alucinados pela antiguidade. Eu achava que só eu gostava de vinil, né? Então voltei a comprar. E nesse comprar, comprei até vários repetidos. Daí hoje eu estou disponibilizando aqui um bom lote aqui para vender. Aqui, o que vale é a cultura musical. Legal, né? E agora o esporte. No fim de semana, pelo segundo turno do Barrezão, o Manaus venceu o Rio Negro no Estádio da Colina. Poucos torcedores foram ao Estádio da Colina. Barulho mesmo só da banda do Manaus, que também fez um minuto de silêncio, em homenagem à mãe do zagueiro Eric, do Rio Negro. O jogo começou quente. Além do calor, a temperatura da disputa era alta. Deu trabalho para os árbitros. O primeiro tempo foi cheio de faltas e cartões amarelos. E teve também parada técnica, por causa do calor. Depois, o jogo continuou. No ataque. No finzinho do primeiro tempo, o Napão cruzou e a bola bateu na mão de Leandro Mendes. O árbitro marcou o pênalti. Quem cobrou? Né Gueba bateu e fez 1x0 para o Manaus. Minutos depois, Wagner Diniz quase empata. Subiu pela direita e chutou cruzado. Mas nem Jean Carlos e nem Marquinhos conseguiram mandar para a rede. O primeiro tempo terminou 1x0 para o Manaus. Já no segundo tempo, bola rolando e muita chuva. O Manaus ainda chegou a marcar o segundo. E o time voltou a vencer depois de quatro jogos consecutivos sem ganhar. Com o resultado, o Gavião passa o Rio Negro na tabela e assume a liderança, ainda que temporária, do Grupo B. O próximo jogo é contra o São Raimundo. Pude ajudar a minha equipe na cobrança de pênalti, na cobrança de escanteio ali para o gol do Hamilton. É bom, é bom a gente ajudar a equipe. E agora a gente vai ter cabeça para trabalhar aí para o próximo jogo de quarta-feira. Sabemos que vai ser mais uma guerra, mas vamos nos preparar para vir, para dar o nosso melhor e conseguir nosso resultado. No fim da partida deste sábado, Igor Cearense chegou a agradecer a Derba Ulana, com quem trabalhou ano passado. Quero agradecer a toda a diretoria do Manaus Futebol Clube, o torcedor. E cada dia a gente aprende, cara. Eu fui auxiliar do melhor treinador do Amazonas, um dos melhores do Norte, que é o Ulana. Aprendi muito com ele, tenho o maior respeito. E não enfrentamos qualquer equipe. É uma vitória que tem que ser valorizada. Uma grande equipe, que é o Rio Negro, bem treinada. Olha, e daqui a pouco, às 10h50, tem mais informação para você aí de casa. E é no programa agora com a Márcia Lasmar. Bom dia, Márcia. Quais são os destaques de hoje? Bom dia, Priscila. Tudo bem aí com você? Tudo tranquilo. Obrigada. Um ótimo dia para você, que está aí acompanhando o nosso Boletim em Tempo, acompanhando as notícias que a Priscila está trazendo para você, que está aí do outro lado. A gente vai trazer no nosso programa da comunidade de hoje uma história e tanto, uma história de um homem que estuprou e degolou uma jovem de 13 anos. Mas, infelizmente, não acaba por aí, não. Ele também agrediu a própria mãe. E depois de tudo isso, os vizinhos indignados o espancaram até a morte. A gente vai trazer detalhes de toda essa história no nosso programa da comunidade. Uma história de atrocidade, de barbaridade. E, infelizmente, que acabou muito mal para as duas pessoas. A gente também vai trazer para você que um homem foi assassinado a facadas no Manoa. E a suspeita é de um conhecido dele ter sido o autor dessas facadas. Os dois moravam em um centro de recuperação para adictos, para usuários de entorpecentes, de álcool, e a gente vai trazer esses detalhes no programa. E ainda mais o suspeito da morte do Balotelli foi preso no fim de semana. O suspeito é conhecido como Tiago Doido. E foi um dos 22 que participaram da morte do homem em dezembro de 2017, no Viver Melhor. Nós trouxemos a prisão de uma das envolvidas aceifadoras do Viver Melhor na semana passada. E vamos trazer mais esse detalhe hoje no programa. Em denúncia da comunidade, a denúncia hoje vem lá do Grande Vitória. Os moradores apelam, por meio do nosso programa da comunidade, para a Seminf recapear o asfalto e fechar os buracos da rua Amazonas. E quem vai trazer esses detalhes no programa da comunidade é o Vanderlei Modesto, o homem de sapato azul. Fica ligado. É daqui a pouquinho. Você também pode participar pelo nosso WhatsApp. 994-21-7147. Não perde o programa da comunidade, não. Priscila. Obrigada, Márcia. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. Até lá. Márcia.